Cortes da live, não teve introdução R4 Remake, vamos lá, dicas e curiosidades Opa demora, eu precisava de uma semana sozinho com esse jogo Mas agora acabou a festa, vai chover vídeo, então segura De início, como sempre, vamos começar com dica básica Que coisa que pra muitos parece óbvio Mas eu vi muito amigo meu streamando e vacilando Portanto é bom deixar aqui E progressivamente com os vídeos a gente vai deixando as dicas mais e mais obscuras Até quebrar o jogo E começando bem básico mesmo, os tesourinhos Já vi gente tacando pedras sem dó nos trens, sem saber o que faz Mas ao entrar na tela de combinar pedras Vai poder apertar um botão pra ver as combinações possíveis Que inclusive é basicamente mãos de poker Isso, achei legal esse detalhe Quanto melhor for a combinação, maior o multiplicador do valor final do tesouro Porém cada pedra tem um valor diferente Portanto o multiplicador maior não quer dizer que o valor final vai ser maior Tem gente por exemplo que acha que o maior valor é 100 mil na coroa Mas não, dá pra deixar ela com 108 mil Só que isso não é recomendado É sempre bom deixar o multiplicador no maior possível Porque assim você tá tirando dinheiro do ar E falando em tesouro, uma coisa que de início eu tinha dúvida Era sobre vender os itens-chave que aparecem no mercante Pode ficar tranquilo Se tiver o item aqui Quer dizer que não tem mais nenhum local pra você usar ele Tá safe Pode vender todo o tesourinho que apareceu no menu do mercante Outro menuzinho bem escondido que você pode não saber É que quando você tá na tela de tonagem de armas Você pode comparar as armas que você tem Comparar com o valor básico delas O valor atual que tá degradado Ou até mesmo o valor máximo delas O foda é que não mostra as armas que o mercante tem Só mostra as armas que você tem Por mim mostrava tudo aqui Mas enfim Outro detalhe interessantezinho É que você pode ver a sua maleta no mercante E vender os itens direto dela Achei tão fofo esse menuzinho aqui Apesar de não ser tão útil Agora algo que eu vi gente vacilando Apesar de ser simples pra caralho A qualquer momento Você pode enviar armas da sua maleta Pra caixa reserva Eu já vi gente dropando meio mundo de coisa aqui Pra pegar uma arma nova Sendo que era só guardar uma arma qualquer Pra liberar o espaço Pra chegar em outro seio O Dominion isso aqui não Agora uma mecânica muito importante E OP nova nesse jogo É a facada no pescoço Quando isso acontece O ataque dá um dano multiplicado Baseado no valor de dano da sua faca E eu não sei exatamente Quanto que é o multiplicador Mas é muita coisa Você pode chegar por trás De inimigo e passar a faca Você pode fazer isso Quando o inimigo cai Quando ele tá estourado com flash Quando você é agarrado Até mesmo quando a Ashley é agarrada Uma coisa que eu fiz pra caralho Aqui na minha primeira run Foi justamente isso Era deixar a Ashley ser pega De propósito Só pra eu poder dar hit kill Nos inimigos A maioria deles vai morrer Com uma facada só Porém você quer ter uma noção Do tanto de dano Que isso aqui dá É só dar essa facada Inimigo forte Doutor Salvador Belas Sisters Cabeça de Porco Pra você ter uma ideia Usando a faca do Krause É o máximo de dano Você dá hit kill Em Doutor Salvador Na maior dificuldade Caraca As Belas Sisters Por exemplo Com uma granada de flash Você consegue matar cada uma Com uma facada É bravo demais Agora voltando um pouquinho Pro mercante Uma coisa importantíssima Que eu não tava ligado Na minha primeira run Não, mas assim Isso torna até Um pouco magialista Porque pô Imagina Tu tomar uma facada Desse tamanho E ainda vai ficar vivo Pelo amor de Deus Caraca Pelo amor né Quando você vende uma arma O mercante paga Metade do valor base dela Porém ao gastar Com upgrades nessa arma Ele vai devolver Metade do valor base Mais 95% Do valor dos upgrades Que você gastou Aí você deve estar pensando Por que 95% E não 100% Porque tem um chaveirinho Do mercante Inclusive Que diminui o custo Dos upgrades Em 5% Ou seja Se você tunou uma arma Usando esse chaveiro Significa que você pode pegar Todo o dinheiro gasto De volta nela Ao vender Isso é extremamente apreciado Porque no clássico Se você vendia uma arma Tunada no máximo Você tava enfiando Metade do dinheiro Investido no cu Do mercante No remake não Você pode agora Experimentar com armas novas Diferentes Sem peso na sua consciência Sabendo que o seu dinheiro Foi tudo De uma arma pra outra E falando em dinheiro O item mais caro Do jogo É o RPG infinito Você libera Um New Game Plus Ele custa 2 milhões Porém tem um chaveirinho Que você pode ganhar No minigame de tiro Que diminui em 20% O valor de compra Dos RPGs Muita gente acha Que só serve pros padrões Mas não Ele serve pro infinito Também De 2 milhões Ele vai pra 1.6 E pelo amor de Deus Não fala que você Falou 2 mil Não que eu choro O chaveirinho do Luiz Aumenta em 20% O preço de venda Do valor base Das armas Descobrimos Que agora Que o valor base Delas não Ela é essas coisas Mas como o valor base Do RPG infinito É 2 milhões Ao invés de vender Ele por 1 milhão Você pode vender Ele por 1.2 Com esse chaveiro aqui Eu não sei Que alguém venderia ele Mas se for vender Usa o chaveirinho E já que a gente Tá falando de RPG infinito Aqui Vamos cobrir ele logo Tudo nesse vídeo O básico Vocês já devem saber RPG da hit kill Em qualquer coisa Meu Deus Dois gigante Bull hit kill Ah não O verdugo Bull hit kill Porém O RPG te possibilita Fazer várias paradas Criativas ao longo do jogo E pular muita coisa Por exemplo Você pode atirar Na estátua do Salazar E destruir ela Evitando uma pequena Inconveniência Não Mas isso daí Eu não usava O RPG Pra fazer isso daí Na estátua dele Eu de longe Eu já acertava Caraca Tá difícil de falar hoje Meu Deus Eu de longe Eu acertava já Aquele Tem tipo um barril De gasolina No pescoço dele Dessa estátua no caso Eita caraca E com um tiro Eu já conseguia destruir Tá ligado Eu não usava RPG Pra fazer isso não É claro que tipo Tinha que subir um lance Ou dois talvez de escada Mas eu nem esperava ele acionar Eu já atirava E já destruía Orra Já destruía Tá ligado De ser queimado Lá em cima Inclusive dá pra atirar Na nuca dele aqui Pra fazer a mesma coisa Ele tem um trocinho vermelho Você pode dar tiro A parte da mina Com o Luiz Pode ser pulada Por completo Sim Fica num RPG na parede Exato No clássico você também Podia explodir a pedra No seu caminho No remake é diferente Por cima aqui Essa parte Mas a essência Continua a mesma Só não fica na frente Da parede não Que dá ruim Entrada do castelo Esse RPG quebra um galho Fudido Oh não Não tem o ângulo Pra atirar Nos barris das catapultas Foda-se Explode as catapultas Com o RPG E isso facilita Horrores Essa parte aqui Infelizmente não dá Pra quebrar a porta Do castelo com ele Eu tentei É, pois é Gigante na muralha Aquele que fica atacando pedra Você a sessão inteira da muralha Ao invés de atirar nele Com o canhão No final da muralha Você pode também Simplesmente explodir A cara dele com um RPG Você também quebra um galho Imenso nessa parte E finalmente Lá no final da ilha Com o Mike Quando vem um antiaéreo E começa a atirar nele Você pode jogar Duas granadas gordas Aqui pra destruir A antiaérea Ao invés de subir Todo aquele caminho Pegar a LMG Pra atirar na antiaérea Você destrói ela direto aqui Ou, obviamente Você também pode Atacar um RPG Na antiaérea E já pular pra parte Que ele explode De um portão Pra próxima área Eu não sei se tem mais Algum caso de uso criativo Pra essa arma aqui Mas o que eu anotei Por agora foi isso Por esse vídeo é só Mas calma Que isso aqui Não é nem a pontinha Do iceberg Então fica de boa Que vai ter mais E até lá Morreu E morreu Tá aí gente Esse daí foi o vídeo Gostei pra caramba Da explicação Das coisas aí De curiosidade Sobre o R4 Acabei não falando no dia Mas revendo aqui Eu achei mó da hora E, bom São dicas que eu Sinceramente não sabia Tá ligado E eu vi os outros dois também Que eu ainda vou postar pra vocês Então eu espero que vocês Curtam aí esses vídeos Que eu estarei trazendo Então é isso Vou deixar o link Na descrição Então tamo junto Até a próxima E valeu Alexandre o homem que resistiu Aos problemas da vida Não se deixou cair Hoje ele brilha em luz própria Com respeito amigos e família Não se deixou cair Não se deixou cair